Olá meus queridos amigos, a paz, tudo bem com vocês? Bom gente, vamos iniciar mais um vídeo Hoje nessa tardezinha de segunda-feira Onde eu vou As bichas vêm atrás, não tem possível As angolas não podem me ver sair pra fora Elas não deixam gravar Elas estavam lá em cima do pé de umbu Aí escutaram Eu abri a porta pra vir pra cá Já voaram e vieram atrás de mim pra ficar assim Cantaram e não deixaram gravar Gente, hoje eu vou contar um pouquinho De algumas novidades Eu resolvi gravar esse vídeo já agora Já tardezinha E vamos lá, vamos ver o que vai sair Nesse vídeo de agora Porque eu não posso deixar o canal aí parado sem vídeo Vou mostrar pra vocês aqui O marido nesse final de semana Aumentou aqui a horta Ainda falta dar uma limpada E aqui ele plantou Uma fava aqui no meio Plantou fava E vai plantar mandioca Aí aqui ainda ele falta subir uma tela Que ele vai colocar uma tela aqui Por enquanto ele colocou só esse Essa faixona aqui Que eu não sei como é que se diz o nome dessa faixa Do lado de lá ele colocou tela Todinha aqui em volta é tela E aqui que é essa faixa aqui Porque ele ainda falta colocar a tela O quintal meu eu estou tentando manter limpo Mas está difícil porque venta demais Por enquanto nesse é um tempo que está ventando muito, muito agora Então está impossível manter o quintal limpo Então ignora algumas coisas que vocês forem vendo aí Já que eu estou aqui Eu quero mostrar pra vocês A minha outra cabra Pariu meu povo Pois é Minha outra cabra pariu E por incrível que pareça Também teve dois filhotinhos O bote está aqui atrás de mim Dois filhotinhos E é um casalzinho Um casalzinho Eu quero ver se eu consigo mostrar ela pra vocês Está bem ali Gente o peito dela está enorme O Thiago vai ter que vir aqui tirar leite Nossa Está enorme o peito dela Olha lá Está com dois filhotinhos Gente é coisa mais rica Linda, linda, linda Quer falar oi pro povo? O João está no ar sujeito Gente o João como sempre Nesse período da tarde assim Está com a cara linda Olha aqui pra falar oi Olha aí Olha a cara toda suja Né João Olha a cara Dois filhotinhos Olha lá que bonitinho Dois filhotinhos Está berrando E eu estou com um papelzinho aqui na mão Que eu anotei pra mandar um carinho especial Gente tem algumas pessoas que vai ficar aí sem receber aquele carinho especial Mas não é por nada não É porque eu anotei tudo certinho num outro papel E eu não sei onde eu coloquei o papel Normalmente Normalmente né Eu sempre tenho o costume de anotar no meu caderno E no dia que eu fui anotar Resolvi anotar numa folha E acabou João vai se machucar aí E acabou que Eu não sei onde eu coloquei esse papel E eu estou mais perdida do que tudo Porque quando eu coloco no caderno Eu sei controlar certinho Pra quem eu já mandei um oi Né Então Vai ficar aí Vamos ver como é que vai ficar Então eu vou começar primeiro aqui Mandando um beijo Beijos Beijos pra Diana Costa Meu carinho Minha gratidão Gente Mas como que tem mosquito nesse período da tarde Também vou mandar Um abraço todo especial Pra Edneia Mendes E aproveitar né O momento assim também Pra estar mandando um oi Pra Eliana de Pretolina E também pra Silvia De Goiânia Goiás Então Mandei um carinho especial pra vocês Eu vou guardar esse papel Porque quando eu achar meu caderno Pra mim saber pra quem Eu já mandei né Senão pra que assim Eu não fique perdida no tempo Oi Ah eu vou virar a câmera Que eu quero mostrar pra vocês Os cabritinhos Gente É muito fofo Aí assim eu consigo focar mais E aproximar Bem pertinho de vocês Olha aí Essa aqui Olha a cabrita Olha a cabrita Olha o tamanho do peito O peito de cá Tá mais cheio do que o peito de lá Então ele tá mamando Mais nos peitos de lá Então vai ter que Antes de escurecer Você vir aqui ó Esgotar esse peito dela aqui Tá vendo Esse peito do lado de cá dela Vai ter que vir esgotar É um casalzinho Essa daqui foi a que pariu Primeiro Né nega Pariu primeiro Aí tá os fiotinhos dela Ó Tá bem maiorzinho Tá mais esperto Aquela foi daquela vez ainda Do ano passado né Que fica atrás dela Que bom viu Ele é obediente Ele não perturba ela Não fica querendo mamar No peito dela Só teve uma cria dela Que é o mais velhinho Que quis ficar mamando Queria mamar Além de tá batendo nos fiotinhos Queria mamar Você acha? Você também vai querer mamar Neu João Quando o neném nascer? Vai João Você vai querer mamar na mamãe? Você vai querer mamar na mamãe? Vai? O João disse que vai querer mamar neu A mãe dá mamar pra você também João A mãe dá pra você ficar bem mais fortão Né João Olha lá ó Que gracinha E lá tá a galinha Gente a galinha vai dormir no mato Tá vendo? Ela chocou no mato E chega a noite Ela vai dormir no mato Tá vendo? Olha lá Ela descendo lá pra baixo Viu? Pra dormir no mato Tá mamando Tá mamando gente Olha aí que gracinha E lá foi a galinha Dormir no mato Deixa ela Passar uma raposa Levar ela e os filhos dela Né? Ela tá querendo alguma comidinha Viu? Perúdo da tarde agora Não trouxe nenhuma raçãozinha Tá pra gente chamando Ela tá querendo alguma coisa E deixa eu mostrar o que? Que eu não tenho mostrado Faz tempo pra vocês Faz tempo que eu não mostro pra vocês o que? O lindo pôr do sol Que deixa a gente sempre bela Maravilhosa assim ó Quando bate essa luz Eita coisa linda Vamos ver o que João? Gente eu sou Ofegante Eu tenho maria de falar ofegante gente Mas é ofegante É coisa da minha cabeça mesmo Mãe Mãe Eu não sei mais me seguir Tá me seguindo Quem tá seguindo? O sol meu Ah O sol tá me seguindo Olha lá o sol Que lindo Olha o neguinho Neguinho sem vergonha Neguinho sem vergonha Olha o sol gente Lá ó O pôr do sol Que maravilha É grande? Eu vou virar a câmera Um pouquinho Calma aí E olha que coisa linda Que é o pôr do sol Né João? Deixa eu mostrar aqui pra vocês Os meus Coité Olha que lindas Coité Pra quem não conhece É um tipo de cabaça Ela é assim ó De árvore Vai cair Isso aí cair na sua cabeça Benção Você vai ver viu A bicha é pesada Viu meu povo Ela é muito Muito pesada Ela não é levinha Ela é muito pesada Ela não é leve Como se fosse É tipo a mesma A cabaça comum Que dá de rama Ela não é Só que depois Que você limpa ela Ela fica bem levinha Eu tenho vídeo aí no canal Onde eu mostro Algumas coisas Que eu já fiz com ela Né Mas normalmente O que eu mais Costumo fazer aqui em casa É casinha de De passarinho Com elas Olha aí O outro pé lá Na frente de casa Tá bem carregado Bora lá Eu vou chamar o João Pra tomar um banho Vamos João Vai esperar o papai Pra tomar banho Não Você vai tomar banho Agora A mamãe vai dar banho Não sei Vou dar banho nele Né Mas ele vai querer esperar O pai dele O pai dele ainda não chegou Até agora Então deixa eu ir lá O pai dele ainda não chegou